NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, vamos lá pra mais uma partida da semifinal entre França e Alemanha Pela UEFA EURO 2016 No modo estrela 5 minutos Como eu sempre faço aí nas partidas simuladas aí no canal Então eu vou fazer essa primeira partida aqui Dessa semifinal entre França e Alemanha Jogando com a França porque eu acho que é o time que não vai passar Eu sempre jogo com o time que eu acho que vai perder Então vamos nessa com a França Dá uma ajeitada pouca no time, a gente não precisa muito Já tá quase todo o time titular Botar o Sissoko, botar o Jahari Beleza, vai esse time mesmo França e Alemanha, nós jogando com a França Então vamos pra partida Começa o jogo Isso é o França e Alemanha E já perdemos a bola Que beleza Beleza Vamos lá Saia o Jogando Deixou escapar a bola Miller com a bola É perigoso o Miller Boa, boa Jogando para o Giroud Lançou lá em cima Para o Martial Martial com a bola Cortou Griblou, entrou para a grande área Tira a zaga Tira a zaga Sobrou para o Fogba Griezmann Griezmann Tira a zaga da Alemanha Lançando de Ahá Não conseguiu pegar a bola Vamos Vai em cima Tira Com a bola Tira Koscielme Martial Pogba Girou Não conseguiu lançar lá para o Martial A bola Tirou a bola Daí Boa Evra Não, não, não Pogba Amo o Matuidi Amo o Matuidi Com a bola Recuperou o Matuidi Vai lançar para o Griezmann Que belo lançamento Vamos o Griezmann Vamos o Griezmann Não conseguiu Sobrou Vamos o Griezmann Vamos o Griezmann Vai cruzar Vai cruzar Cortou Legal Sobrou o Matuidi Não foi falta Seu juiz O Matuidi Recupera a bola Tocou para o Pogba Não sou errado Pogba Está ali com o Ásio A bola Varane na marcação Driblo o Ásio Pogba Não conseguiu recuperar Bateu Defendeu o goleiro Lançou lá para o Ásio Impedimento marcado Termina o primeiro tempo Zero Alemanha Zero França O jogo está laica Não é fácil vencer a Alemanha Não, cara Lançou lá para o Müller Bateu o goleiro Lores Defende Toca essa bola daí Toca essa bola daí É do Matuidi a bola Vamos Matuidi Vamos Matuidi Vamos Matuidi Olha o Griezmann lá em cima Livre Impedindo a bola Para para o Griezmann Será que lançou certo? Lançou É do Griezmann a bola Olha o Griezmann Vai lançar para a grande área Martial Afasta a zaga Bate daí mesmo Bate daí mesmo Diarrá Nossa senhora O goleiro não defendeu Em dois tempos Neuer Um chutaço De Diarrá É do Matuidi essa bola Olha ali Vai entrando Ninguém marca ele Afasta a zaga Marcando Marcando em cima do jogador Ah Vai terminar o primeiro tempo Quer dizer O segundo tempo Vai para a prorrogação Termina o segundo tempo Vamos para a Prorrogação Prorrogação então Alemanha e França Mais uma partida Indo para a prorrogação Então vamos lá Griezmann Griezmann com a bola Arranca Griezmann Olha o Griezmann Livre Livre da marcação Eles não vão conseguir buscar Griezmann Vai cortar para dentro Bateu Não Afastou a zaga Matuidi recupera Vai bater daí mesmo Matuidi Fraco 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 Bate daí mesmo Girou Nossa senhora Para fora É pressão da França Pogba Toca aqui embaixo Pogba Para o Griezmann Lança lá em cima Para o Girou Bateu de vôlei Impedido Impedimento marcado Mas o Neuer havia Defendido essa bola Vai terminar o primeiro tempo Da prorrogação E vai dando aí Zero França Zero Alemanha Vamos indo Para os pênaltis Com esse resultado Para o Girou Logo conseguiu Matuidi tentando recuperar Pogba recupera Girou com a bola É lento Mas ele é habilidoso É lento Mas ele é habilidoso Pogba Para o Girou Vai bater Bate o Girou Não sobrou para ele Vamos Matuidi Matuidi para o Pogba Para o Pogba Para o Pogba com a bola Pogba com a bola Não consegue Não consegue Griezmann Pogba Sobra para ele Não Afasta a zaga Da Alemanha E termina o tempo Da prorrogação Vamos para as penalidades Vamos então Para os pênaltis Temos um Um batedor apenas Que é o Griezmann O resto não bate Bem Então vamos lá Martial com a bola Vai Martial Vai bater no cantinho Vamos Martial Vai Martial Mira ali No ângulo Vai Martial Partiu Bateu Na trave Não acredito nisso Na trave Na trave Olha ali A Alemanha vai bater Errei o canto Errei o canto Legal agora Vamos Griezmann Tu não pode errar Griezmann Tu bate bem Tu bate bem Griezmann Tu não pode errar Vamos Griezmann Partiu Bateu No travessão Erramos mais uma Não Griezmann Tu era a minha única Esperança do time Olha lá Defendeu Pelo menos uma defendemos Vamos lá cara Vamos acertar Essa aqui a gente vai acertar Vamos Girou Vamos Girou Tem que acertar essa Girou Bateu Uh O goleiro se atrasou Golo, golo Vamos lá cara Vamos defender essa Vamos ver onde ele vai bater Não Como que ele não defendeu Cara Passou por cima do goleiro Vamos Matuidi Matuidi no ângulo Então Matuidi No ângulo No ângulo Matuidi Tá lá Matuidi Bá cara Que sorte que foi pra baixo a bola Nossa que sorte velho Vamos lá então Ele vai bater naquele canto lá Tô vendo que ele vai bater lá Tá lá Defendemos Dá pra virar esse pênalti Dá pra virar o jogo Vamos ganhar Olha o Pogba Pogba falou Eu vou bater ali Vou bater ali E vai dar de cavadinha Vamos Pogba Tá lá Pogba Agora é só defender É defender essa É defender essa bola Se a gente defender A gente tá na final Contra Portugal Mas tomamos o gol Que beleza Vamos então Agora é mata Mata Vamos lá Será de arra Dá o foguete aí mesmo Meu amigo Dá o foguete daí mesmo Tá lá Golaço Boa Boa meu guri Agora vamos defender É o Scheinsteiger É o capitão É muita responsabilidade Ele vai errar Tá lá A França tá na final Contra a seleção de Portugal Passamos ali então gurizada Comentem aí Comentem aí o que vocês acham Que vai dar nessa semifinal Entre Alemanha e França Se vai para os pênaltis Ou se vai terminar aí no tempo regulamentar Comentem os resultados E pessoal também não se esqueçam aí Do site Game On Digital Que eu deixo aí na descrição São sempre Então lembrando a vocês Que vale muito a pena Se associar Ser um sócio Game On Vou deixar o site Aí na descrição Mais uma vez Para vocês visitarem E como está aparecendo na tela Aí para vocês Tem diversos planos Para vocês se associarem E sendo sócio Game On Você vai ter diversos discotes Promoções E participando também De torneios semanais Dizenais Mensais Especiais Extras E também vou ter Promoções e discotes Exclusivos Vou participar também De grupos Exclusivos VIP Para quem é sócio Game On Ou seja Você vai jogar com jogadores aí Que não derrubam partidas Jogadores Que estão sempre Jogando Com níveis Totalmente superiores aí Totalmente Bons Não vão jogar Somente com pessoas Que vocês costumam jogar Diretamente Servidores da Konami Onde vocês Estão jogando lá de boas E o pessoal De derruba Ou vocês estão goleando Lá 5 10 a 0 Porque o O cara não está mexendo No controle Ou seja Vale muito a pena Vocês aí Se associarem No Game On Vão estar sempre jogando Com jogadores De excelente qualidade E ter também promoções E descontos exclusivos Participaram do ranking Que sempre tem Quando você é sócio Que conta aí Pelas vitórias E partes Competições Participadas Amistosos Enfim Então para mais informações A meta A meta de 100 likes Nesse vídeo Nos vemos No próximo vídeo Também não se esqueça De se inscrever No canal E também No meu canal Secundário Que também está Na descrição No Tag Vlog Que tem lá Vlogs Desafios Chegadinhas E muito mais Beleza Segurizada Um forte abraço A todos Até o próximo vídeo E falou Boa